Em que noite te escondes? Em que ruas se cruzaram os meus olhos? Com os teus, porque ventos respondes E precinto no silêncio a tristeza de um adeus Porque ainda me lembro das luzes de dezembro O calor das avenidas, um inverno em nossas vidas Porque céus e oceanos hei de lembrar o teu corpo Uma ilha que me acolheu E quem sabe quantos anos vão passar Até que a gente veja ao espelho o que perdeu De que sombras, de que medos De que mágoas e segredos Se perderam nossas vidas por aí Porque ainda me lembro dos beijos de dezembro Meu pai E quem sabe quantos anos vão passar E quem sabe quantos anos vão passar De que sombras, de que medos De que mágoas e segredos Se perderam nossas vidas Se perderam nossas vidas por aí Porque ainda me lembro dos beijos de dezembro Meu pai Meu pai O que é feito de ti? O que é feito de me O que é feito de dezembro O que é feito de azела e a yappos Meus put reference É feito de otro as vidas Tipo de dezembro Emula o que é feitoIT O que é feito dezembro